E o bagulho, viado, o bagulho da política, eu fico puto, viado, porque, tipo, 30 dias antes da eleição, aí todo mundo começa a manjar do bagulho, todo mundo quer vir dar pitaco, mano, pra eles é só um joguinho, viado, é só um bagulho de, tipo, ficar tweetando, tá ligado? Era o que eu tava tentando falar, tem um contraponto nisso. Ninguém acompanha, viado, política 4 anos seguidos, tá ligado? Vira um bagulho, tipo, ah, vou escolher um e vou defender ele até o final pra não sei o que, sendo que, mano, eu voto, mas eu não concordo com nenhuma, tipo, pra mim todo mundo ali tem seus defeitos, suas qualidades, e as qualidades de um, Eu concordo, mas às vezes acho defeito também, tá ligado? Ah, isso também, mano, mas aí, eu vou e quem defende meus ideais, mano, quem defende meus ideais, mano. Qual votação você acha que é feito mais consciente? Qual votação é mais consciente? A que fazem no Big Brother ou a das eleições? Não, papo reto, eu acho que é a do Big Brother, porque vagabundo pra votar no Big Brother, acompanha, assiste aquela porra. É verdade. Ele sabe em quem que ele tá votando. Ele sabe cada fala, cada fala. Ele sabe tudo, cuzão. Tudo, 24 horas. Ele tem mó ódio daquele mano, daquela mina, tá ligado? Ele vai votar pra aquela pessoa sair de lá, porque ele não gosta da vivência da pessoa, ele tá vendo o que a pessoa faz lá. Tem vagabundo que paga pay-per-view pra tá vendo o vagabundo cagar de madrugada. E aí, ele vai votar com mó consciência, pai. Vai votar com consciência, Jão. E não é exercida essa mesma consciência, tá ligado? Na hora de votar, por exemplo, umas eleições dessas, tá ligado? Chega 30 dias antes da eleição, aí começam a soltar uma par de fake news sobre papapá, papapá, papapá. E aí, os caras começam a abraçar as ideias e começam a um matar o outro. E a maioria não sabe nem o que tá acontecendo, mano. É tudo mentira. Um monte de argumento baseado em mentira. E um falando que um fez o quê, fez aquilo, fez aquilo. E, ah, mano, mó bagulho feio, mano, tá ligado? Eu, mano, eu quero tirar o Bolsonaro do bagulho porque ele é otário. Mas também não acho que, tá ligado? Eu queria um candidato que me representasse 100% mesmo, tá ligado? Um mano que eu falo, pô, esse mano aí vem dar o de ouvinte, o meu ideal certinho pra 100%. Mas não tem, viado. Manda o brau pra presidente. Mano, mais um... Chutou, pai. É foda, é o que eu tava falando. Vou voltar lá no início do que eu tava tentando falar. Tem um contraponto, tá ligado, do bagulho. Se vocês falarem, tipo, na hora da eleição, o vagabundo defende, tipo, um partido como se fosse time. Não é isso, mano. É porque, tipo, assim, se você tem, por exemplo, vai, pega alguém famoso, tá ligado, pra explanar uma informação sobre o candidato que ele vai votar. Ele vai colocar ali a par do que é singular pra ele e do que é o melhor pra ele. E aí ele tem que se posicionar sobre o candidato dele, tá ligado? Porque ele é uma influência pra outras pessoas. Se outras pessoas não têm acessibilidade a qualquer tipo de estudo, conteúdo ou o que for, tem gente que ainda não tem televisão, tá ligado? Tem gente que tem que votar no governador, no deputado estadual, que, tipo, você não tem acesso pra saber o que ele faz, o que ele deixa de fazer, você não entende de política. Dificilmente até o pessoal que tá dentro do rap, tá ligado? MCs e tal. Eu poderia ser mais apurada no quesito de política, eu não sou. Só que, tipo, assim, a questão do partido, mano, é você defender algo de dizer assim, tudo bem, não é que eu tô torcendo pra ele como se fosse um time, mas essa daqui é a minha defesa, porque essa daqui me fere, tá ligado? Então, se você se sente junto comigo nisso, vota nele também. Porque você tem que pensar nas pessoas que mais precisam do governo. Tipo, quem vota no Bolsonaro, mano, de verdade, pode ter, tipo assim, uma mentalidade de que ele vai ajudar de alguma forma a eles, não sei o que é o conceito que a pessoa tem pra votar no Bolsonaro. Só que, tipo assim, as pessoas que votam no Bolsonaro e podem votar no Bolsonaro e tem um conceito pra votar no Bolsonaro, são empresários, tá ligado? Pessoas que têm dinheiro, elas não precisam do governo, elas não precisam de um SUS, não precisam de hospital, não precisam de escola. Eu vi um TikTok de uma mina falando, mano, que o pior tipo de... de cara, de pessoa que é bolsonarista pobre, mano. Porque, tipo, ele não agrega em nada pros pobres, velho, entendeu? É o direitista pobre. É o direitista pobre, velho. Tipo, é um bagulho que não tem cabimento, porque o cara não ajuda, mano. Tipo, beleza, vamos ficar discutindo, mas é isso, gente. Política é foda, né? Política é foda. Inclusive, esse corte aqui, esse corte aqui da gente é comentário pra caralho. Não vai, caralho, mas tipo assim, eu acho da hora, acho necessário. E o que eu fico boladão é de saber que, tipo assim, sei lá, mano, política nunca foi uma parada incentivada pra nós estar conversando cada vez mais. Tá sendo conversado isso hoje por conta de nós estar em época de eleição, tá ligado? Não é uma fita que nós traz pra mente pra poder conversar, pra não ser enganado de novo. Mas é tipo assim, política é um jogo que nós participa a cada quatro anos, tá ligado? Tem uma jogada e a nossa jogada é manipulada pelo adversário. O foda é que todo mundo é só pensando... Você acha que deveria ter um canal de televisão divulgando tudo o que o presidente faz de bom e de ruim, velho? Não, sabe por quê? Se a pessoa quiser lá, tipo, um canal 24 horas que vai tá falando. Mas se TV Câmara lá... TV Câmara, mas é mais... Não, tem lá o site, né? A TV Câmara é pra mais debate. É mais acessível, entendeu? Só que tipo assim, um canal de TV ainda assim é tipo uma forma de alienação também. Eles podem manipular de qualquer forma. A mídia manipula de qualquer jeito. O candidato que eles quiserem colocar ali, eles vão colocar. Só que tipo assim, essa questão que você falou, mano, de política, tipo... A discussão que a maior parte que tem é tipo assim, se eu pegar e falar assim que eu defendo o Lula aqui, vai ter um monte de gente me xingando e um monte de coisa. Não é que eu defendo o Lula. Não, mas já ele vai xingar nós juntos. Tá ligado? Não, mas é que se foda quem tá me xingando. Meu voto é mesmo. Pouco você tem que foda. Viva o Lula, viva a Laude. Tá ligado? Levins que Lula começam com ela. Mas tipo assim... Faz o L, porra! Só que tipo... O problema, mano, é que entendam, tá ligado? Vocês aí que estão assistindo, entendam, mano, que não é só o presidente que governa o Brasil. Se você escolher mal o seu deputado estadual, seu deputado federal, quem tá ali junto, tá ligado? Na Câmara, ele não consegue aprovar nenhum projeto se não tiver passado por todo mundo que tá lá, tá ligado? Então escolha bem, não só o presidente. Não fica apontando um pro outro. Ai, esse presidente, isso, isso, aquilo, tá ligado? Sabe qual que é a fita que você falou é muito visão? Porque o presidente, ele acaba sendo um fantoche. Sim. Porque ele é só uma representatividade. Ele é uma pessoa. Só que, mano, o tanto de gente que tá embaixo dele roubando. A pira. E aí a pedrada só vai no cara, tá ligado? Sim. Aí quando sai um cara que é tipo... abaixo dele que rouba 10 milhões de vezes mais, ninguém liga. Todo mundo esquece. Agora o cara que tá lá em cima no topo que se fode, entendeu, mano? Sim, mano. Se tem outra, tipo assim, o presidente, ele vai jogar o bagulho, mas os deputados têm que tudo aceitar, tá ligado? Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.